Música 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 Cuidado! Ligue nesse mapa e daí o que ele vai ver? Tava-se! Tá doendo! Você tem isso, pai? Tava! 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 Deixa a barba! Segura, puxa ele pra chavada! Vai! O pé, o caderno, caderno! Alô! Chama ele pra chavada! Alô! Segura lá, segura, deixa a chavada lá! Segura, segura, puxa ele, passa! Adeus, para chavada! Obrigado. Obrigado.